O pato vinha cantando alegremente Quen, quen, quando uma récord sorridente Pediu para entrar também no samba No samba, no samba O ganso gostou da dupla e fez também Quen, 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 olhou pro cisne e disse assim Bem, vem, que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar Tico-tico no fupa A voz do pato era mesmo desacato O jogo de cena com o gesso era mato Mas eu gostei do final quando caíram na água Ensaiando o vocal Quen, 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 tururão Quen, 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 tum, tum Quen, 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 quen O pato vinha cantando alegremente Quen, 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 quando uma récord sorridente Pediu para entrar também no samba No samba, no samba O ganso gostou da dupla e fez também Quen, 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 olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar Tico-tico no fupa A voz do pato era mesmo desacato O jogo de cena com o gesso era mato Mas eu gostei do final quando caíram na água Ensaio no vocal Quen, 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 tarurão Quen, 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 tom, tom o batom